Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tenho aqui uma informação muito importante que você precisa saber, então já deixe seus comentários, deixe aí seu like. Bom, a gente sabe que o concurso para bombeiros oficiais ocorre anualmente, mas só que dessa vez houve aí um impeditivo e para que esse concurso seja realizado para oficiais, sempre só para o soldado, é complicado. O governo visa aí bloquear, ou melhor, a corporação visa bloquear 71 vagas das 300 que foram, no caso aí, autorizadas para soldados efetivos de concursos anteriores. Eu cheguei até a falar sobre isso aqui no canal, que está tendo uma previsão dos concursos anteriores do Corpo de Bombeiros, cargo de soldado, aí a galera serem convocada, beleza? Mas só que dessas 300 vagas, a corporação está estudando a possibilidade de bloquear 71 vagas. Por quê? Porque assim vai ser possível abrir um novo concurso para oficiais do Corpo de Bombeiros. Lembrando que o Corpo de Bombeiros não tem a questão de limite de idade, que a gente sabe que o concurso para militar tem muito essa questão de idade. Ah, não tem idade, pronto, o mundo acabou. O concurso do CBmerge para oficiais não tem essa questão, beleza? Só que a prova é um modelo de vestibular. Aí você tem que fazer uma preparação de médio a longo prazo e é uma preparação diferenciada. Não é difícil, mas também não vou ficar aqui falando que é fácil. Você tem que estudar no médio a longo prazo, conforme aqui estou falando. Mas por causa de que toda essa burocracia? Bom, por causa do RRF. Mas o que é o RRF? RRF é o Regime de Recuperação Fiscal, beleza? Então, para que o novo concurso CBmerge para oficiais, lembrando que é efetivo, tá legal? Seja aí autorizados, ele possa ter o edital publicado, é necessário que 71 vagas sejam aí bloqueadas, beleza? Para que assim possa ser organizado um novo concurso CBmerge para oficiais. E aí vai sobrar para quem? Para o soldado. Muita gente quer entrar no CBmerge como efetivo e está rendendo até hoje aí os concursos anteriores. Muita gente está aguardando aí a convocação, mas saiu essa informação de uma fonte aí muito confiável, muito conhecida, beleza? Mas calma e não se desespere, continue estudando, estude para outros concursos, tem diversas oportunidades interessantes aí para você. E eu recomendo você nesse momento continuar aí focando nos editais. Talvez não seja o edital que você tanto quer, mas é um edital que pode te ajudar aí nas suas finanças, você vai estar ganhando sua grana. E continua vendo aí os editais que estejam conforme aí de acordo com seus conhecimentos, tá bom? E é isso aí que eu tenho para falar. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. É uma informação nada legal para uns, mas pode ser bacana para outros, porque muita gente estuda aí para ser oficial. E aí pode achar isso interessante. Mas tem uma galera que não, né? Eu mexo na minha vaga não. Eu entendo. Mas qualquer novidade, volto aqui para falar sobre. Beleza? Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Deixe aí seu like, compartilhe esse vídeo aí com geral. E é isso aí. Até a próxima. Qualquer dúvida, estamos aí. Deixe aí nos comentários sua dúvida, que a gente responde aí o mais rápido possível. Valeu!